Música Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Nós vamos falar um pouco sobre Devemos fazer alarde ao fazer justiça, ao fazer o bem Ao ajudar o próximo As pessoas precisam saber Damos uma oferta na igreja Senhor, aqui me oferta de mais de 100 reais A gente precisa fazer alarde de algumas coisas que a Bíblia fala Olha, faz um secreto Ou quando eu tomo a mão direita ou a esquerda Não deixa a outra mão ver Não precisamos fazer muito barulho sobre algumas coisas que nós fazemos Vamos falar um pouco sobre isso em ansiedade, claro Social que o homem tem de se mostrar De fazer aparecer aquilo que ele faz e executa Para falar um pouco sobre isso recebo Ele que é pastor da Assembleia de Deus Ministério Um Novo Tempo Também apresentador do programa Viva Rio Pastor Cid Ney Gomes Pastor, bem-vindo ao Antenados O tema, olha o tema que colocaram Oferta ostentação Bem-vindo ao Antenados na Geral Obrigado pelo convite André É um prazer estar aqui com essa seleta mesa de amigos, debatedores E vamos ostentar conhecimento aqui Acontece isso De pastor eu quero dar uma oferta, só que é tanta coisa que não sai do meu bolso O cara já bota, acontece um pouco disso? É, sempre tem né Sempre tem né Vamos falar também com ele que é pastor E diretor do Seminário Teológico Batista Carioca Renato César, meu amigo Bem-vindo ao Antenados na Geral Obrigado É a hora de teologia para a vida É isso aí, minha vivência Só que a gente também não vai, claro Bater só em crente e tudo Isso parece que é uma ansiedade humana, né De querer fazer isso e aparecer Rede social tá aí pra provar isso, né Estou comendo hoje Falta da comida Estou vendo TV Tudo E assim Hoje eu vim passear Aí se o cara for no Uno Ele não posta nada Se ele tá numa BMW Ele posta Ainda pega a logo Vamos falar um pouco sobre isso também Com ele que é pastor da Terceira Igreja Batista Henri Alenco Pastor Dilson Batista Bem-vindo ao Pastor do Antenados na Geral Obrigado André É um prazer estar aqui novamente E é um tema realmente interessante Porque infelizmente Oferta de ostentação acontece Infelizmente Atitudes, né O Pastor Cid da última vez Ele participou de um programa Em uma outra rede de televisão Ele postou umas 10 vezes No Antenados eu nunca vi ele postar um post aqui Na nossa humilde casa Eu também recebo ele que é pastor Congregacional, capelão e auxiliar Da Expansão Church em Dallas Nos Estados Unidos Pastor Fioravante Antonietti Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral Pastor André É um prazer muito grande pra mim Igualmente Uma experiência nova Que eu quero aprender com os amigos aqui Colegas E estou tentando Substituir o Pastor Antônio E vai ser um prazer Para nós participarmos Olha que Acho que nunca mais chamo o Pastor Antônio, hein Depois dessa participação aqui Sertor, não precisa não Mande mesmo o Pastor Fioravante Meu Deus Tô com dificuldade com o nome Mas é um nome lindo Olha, a gente vai falar um pouco sobre A Bíblia fala um pouco isso Quando deres esmola Não saiba A sua mão esquerda Do que faz a sua mão direita Então o que ele está falando Não basta fazer o bem Precisa fazer bem O bem E não de qualquer jeito O amor é verdadeiro Quando ele é silencioso E despercebido E é assim que ele é sincero Por exemplo Você às vezes encontra o banheiro Tá sujo E né Antes de falar Você xinga Fala com alguém Chama atenção Faz o seguinte Viu sujo Limpa lá sem ninguém ver Porque às vezes a gente fala Esse pastor tá sujo Então eu vou largar meu tempo Que eu faço meu trabalho Porque eu vou ajudar a igreja E tudo A gente gosta de fazer Alarde sobre as coisas Que nós promovemos E a gente vai falar um pouco sobre isso Na vida cristã Mas antes de entrar No dia a dia da vida cristã Eu queria ouvir dos pastores Porque isso parece ser algo Da sociedade Eu tava até falando de rede social Mas querendo ou não De alguma maneira Ela catalisou isso Exponencialmente A gente gosta de Quando tá fazendo coisa boa Eu já vi Brincando com os pastores aqui Antes de iniciar o meu antenado Quantas vezes já vi aquele irmão Estou aqui E filmando assim Orando no secreto Por você E bota no face Se ele bota no face Não é mais no secreto Ou no monte Então a gente gosta De mostrar Estou sofrendo por você Por Deus Por uma causa e tudo E a Bíblia em alguns momentos fala Talvez não em todos Mas na maioria dos momentos Ela fala É melhor Que se a sua mão esquerda faz algo Tomara que a sua mão direita nem veja Faça algo Não para que os outros vejam Ou para receber nada em troca Vocês veem isso acontecendo muito Na sociedade como um todo Primeiramente Pastor Renato É uma coisa normal E cada vez maior Na nossa sociedade Eu acho que primeiro Vai de encontro O reflexo Da necessidade do ser humano De reconhecimento Porque a oferta É algo que você Que você dá Dá com alegria Com espontaneidade Você quer ver resultado Mas me parece Que se você não Não receber Um mínimo de reconhecimento Um obrigado Por aquilo que você fez Talvez Você se sinta Desmerecido Preterido Por aquele que recebeu a oferta Então a gente vai começar A maximizar isso No ambiente religioso Porque é curioso Que a gente criou Um tipo de ser humano espiritual Um modelo de ser humano espiritual Como eu deveria ser Como cristão E aí você começa a perceber Orações exacerbadas Começa a observar Atos de religião Que são muito necessários A oferta Ela sempre existiu Dentro da religião Ela era uma coisa corriqueira Por exemplo No templo de Jerusalém Oferta não era dada por alguns Todo mundo dava oferta Era quase inadmissível Alguém entrar dentro do templo Sem dar oferta Como é que eu me glorio por isso Talvez não é O fato de dar oferta Mas é como eu dou oferta É o gesto religioso De dar oferta Aquela coisa sobrenatural No entorno que a gente cria Na hora de orar Tem pessoas que mudam O tom de voz O vocabulário Colocam-se de joelhos Levantam as mãos Faz todo um teatro religioso A gente tem uma boa oferta Se tem uma oferta xoxinha Não faz nada não Você entra aqui Uma ofertinha Bota por baixo Por baixo da porta Porque tem isso Tem dias que está bom Tem dias que está ruim E quando está bom Mas às vezes você cria O status também Da oferta da humildade Você coloca uma religiosidade Exagerada Do humilde O pobre, miserável Mas que ainda doa oferta É um outro tipo de status Você tem o status Daquele que dá a grande oferta Mas o status Daquele paupermo Que deu tudo o que tinha Algo que era necessariamente Talvez não tinha Obrigação virou status agora Corre que era Você tem que A Bíblia fala Devolver E quando a gente faz A gente faz como se fosse algo Que olha Enfim Uma particularidade minha Mas não é algo que Enfim Estou fazendo a mais Do que Deus está pedindo Ou precisando Porque estou devolvendo Meu dízimo Ou dando minha oferta Na verdade a Bíblia Ela é bem Pauta bem isso Para ser assim Para que vai se vangorear Desse tipo de coisa Por exemplo Se eu tivesse uma gravata dessa Eu ia estar me vangoreando aqui Eu sabia Eu brinco com você Eu brinco com ele Eu estou vendo ele olhando aqui Eu sabia que ele ia falar Essa gravata é ostentação Vou te falar Aí Até me perdi Está vendo? Culpa dele Existe essa necessidade No homem Claro que a gente vai falar Um pouco sobre oferta E apresentar Mas acho Às vezes até para tudo Você é pastor da Assembleia de Deus Nós somos assembleanos Quanto a briga já no Deus De pastor que não tinha lugar Para sentar no púlpito E não vou sentar no púlpito O cara não aparece mais Porque não vai sentar atrás Até nisso Às vezes existe Uma certa maneira De querer aparecer A gente está falando aqui Até foi um tema Um tema interessante O pessoal brincou aqui Sobre oferta Ostentação Mas na verdade Hoje no nosso meio Ostentação Ela não existe Só na oferta Ela existe Até numa oportunidade Numa pregação Num microfone Num DVD Num livro E qualquer coisa Que você faz hoje Dentro da igreja Pode parecer Que você está ostentando Alguma coisa É como o pastor falou Depende muito Do que se faz De como se faz Do que se quer mostrar E não só oferta Entendeu? Eu acho que isso é É assim É uma variável interessante Que eu quero também Estar ouvindo Os senhores aqui Para poder chegar A uma conclusão melhor Só disso Acontece isso Olha só Na minha igreja Não acontece isso André Olha só André Na verdade Eu acredito que Tanto o pastor Renato Quanto o pastor Sid Foram felizes Nas suas colocações Mas eu queria sair aqui Para uma outra vertente Viu André Porque também Existe um outro aspecto Por exemplo A sua igreja Está lá orando Está lá orando Para que Deus abençoe Para que Deus Dê uma resposta Vocês estão precisando Sei lá Fazer o novo templo Alguma coisa assim Mas aquele Aquele grupo lá Não tem condições Financeiras para tal E aí está lá orando Jejuando Até que um dia Deus manda Alguém de fora Tocado por Deus Chega lá E dá uma oferta Grande Não vejo Nada demais Em anunciar Que aquela oferta Foi dada Porque entendo Que aquilo Vai estimular A fé De quem já Estava orando Antes Naquele propósito Olha nós Queríamos fazer O banheiro Sei lá Fazer uma sala Em anexo E a gente não Tinha condições Até que Deus Chegou aqui E trouxe alguém De fora E nos abençoou Se for neste sentido Entendo que não tem Nada de mais Não existe nenhum tipo De ostentação Em tal fato Agora Se for Como o pastor Renato Falou Se for Para destacar O doador Aí já é complicado Aí vira ostentação Sim Porque muitas das vezes A pessoa está doando Mas ela está querendo Reconhecimento dela Tipo assim Olha eu sou O indispensável Nessa igreja Imagina uma oferta De 5 mil reais Ou de 50 mil reais Eu sou Cara E na verdade Isso é ostentação Sim Então eu entendo Que a oferta Ela deve ser anunciada Apenas Nessa condição Que eu estou colocando Caso Caso Ela tenha vindo Como resposta De oração Para aquele grupo A gente vai analisar Tem um caso Que é parecido Com esse aqui também Não necessariamente Aconteceu dessa maneira Mas eu quero ouvir também Pastor 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 O senhor também tem Muito tempo de evangelho Pode falar no microfone Se o senhor Tem uma ideia de De uma criança Que estava Orando Mas ela estava Orando em voz alta Muito alta E a avó Que era um pouquinho surda Veio dizer para a criança Que não precisava Orar tão alto Que Deus não é surdo Deus não é surdo Mas a senhora é surda E ele pedia Simplesmente uma bicicleta Para que a avó Escutasse Que ele estava Precisando de uma bicicleta Então eu vejo Esse debate Realmente em alto nível Os colegas Que me antecederam E eu gostaria De colocar Uma outra coisa Nesse negócio Não uma questão De ostentação Porque hoje Não há nada Que seja escondido Eu até Tentei fazer isso Há bem pouco tempo Na minha Forma de ser Ajudar o missionário Que ia para a Índia Eu dei-lhe uma oferta Que Deus colocou No meu coração Mas ninguém Nem a esposa Ficou sabendo Não era muito E depois Vem recebo Vem relatório Do púlpito E tal A relação das pessoas Eu já estava Novamente Aparecendo Que não era o objetivo Então A gente Por exemplo Vai fazer uma oferta Eu posso até Fazer com que A minha oferta Seja pública Ou conhecida Para estímulo De outros De repente Eu quero esconder tudo E nesse esconder Eu posso até Dar muito menos Que daria Porque ninguém Vai ficar sabendo Perfeito Mas se eu posso Ajudar outra pessoa Estimular outra pessoa Ele mencionou O problema Da construção De um templo Não é com qualquer Pouquinho de dinheiro Que você constrói um templo Então tem que Ver as pessoas Que vão contribuir E tem que haver Alguém que puxe na frente Dando estímulo E uma coisa que é interessante E muito bem colocada Que eu vejo aí Dois polos No nosso debate de hoje E de fato Quem vai De alguma maneira Classificar Às vezes Alguma ação É quem está vendo É um receptor E às vezes Você de fato Está fazendo alguma ação De boa vontade No sentido de estimular E provocar fé Vamos dizer assim Em outras pessoas Algo correto Nobre Em algumas pessoas Isso acontecerá Esse efeito Poxa, ele está me estimulando Ele deu uma fé E fez isso Com aquele missionário Vou fazer a mesma coisa E para Talvez um receptor Que seja do lado Dessa pessoa Olha, está vendo Só está se mostrando Está falando que está dando dinheiro Como se tivesse Fosse um cara bom É interessante que às vezes Também Uma ação Ela pode ser Ostentação Ou alarde Ou pode ser estímulo Dependendo de quem recebe Também esse tipo de mensagem É uma coisa também interessante Claro que Cá para nós Existem situações Que acho que para os dois Vamos falar Esse cara está querendo Só se mostrar Existem situações assim Mas de fato Às vezes Para a igreja O local Porque querendo ou não Hoje mídia Ela exponencia De alguma forma Isso O cara Passou Conhece o povo Local dele Sabe como se comunicar Como trabalhar E passar uma mensagem Aí às vezes Vai lá Sei lá Um bom exemplo Vai Bota Se veste de saco Não sei o que Vou ficar 30 dias Não sei o que Mas vai para o Brasil inteiro Porque está em televisão A gente que não tem a cultura A cabeça A vivência Com aquele líder A gente fala O que esse cara está se achando Está pegando coisas que não existem mais Talvez não tenha contemporaneidade É muito complicado também A gente ficar julgando Muitas situações Porque às vezes O pastor está fazendo Como o senhor falou Eu quero Vou fazer algo E vou às vezes Postar no Facebook Um contra-cheque De um cheque Que eu assinei Para um missionário No sentido de Olha Eu quero causar Eu quero que vocês façam mesmo Mas outras pessoas vão achar Que isso é ostentação Pastor André Uma coisa bem recente De coisa de 15, 20 dias atrás Recebemos um obreiro Do Brasil Que já em fase De aposentadoria Como o meu caso E ele recebeu De um irmão Uma oferta Expressiva Em dólar Depois Quem deu a oferta Não estava cobrando Deu em particular Deu em secreto Total Eu sabia E outra pessoa sabia E esse que sabia Mas Mas Outros que estavam Depois Vendo o Facebook Não agradeceu E tal Fez um agradecimento Fechado Porque também A pessoa não queria Publicar Agora Todo mundo Fica esperando Saber Aquilo que deu Como foi Quanto foi Coisa mais ou menos assim Então as pessoas Gostam de De serem até Badaladas Puxadas Então o caso nosso E vamos abordar No próximo bloco A Bíblia é diferente Perfeito Vamos abordar No próximo bloco Como é que a Bíblia Trata algumas situações dessas Será que a gente pode ir para a Bíblia Ler e passar Talvez passagens bíblicas Que falam um pouco Sobre essas situações E no segundo bloco Também vou ler Aí sim a gente vai entrar em alguns Enfim Situações reais Factuais De coisas que aconteceram Em igreja De situações E nós vamos tentar entender Será que foi feito da maneira certa Correta Como podemos interpretar Essas ações Vamos para um rápido break Daqui a pouco você volta Não sai daí O Antenados volta já já Segundo bloco do Antenados Na geral Estamos falando um pouco Sobre ao fazer justiça Ao fazer bem Como devemos fazer Devemos chamar alarde As pessoas precisam ver Nós temos às vezes A necessidade de sermos reconhecidos Por uma oferta Por uma boa ação Que nós fazemos É sobre isso que nós estamos Debatendo hoje Aqui no Antenados na geral Quanto a isso Deixa eu levantar Uma situação bem interessante Aqui na internet Uma pessoa fala Olha André Existem pessoas que fazem Oração na madrugada Falei até aqui No início do programa No monte No seu quarto No secreto E posto na internet O vídeo Ele segurando o vídeo Falando Estou aqui no secreto Orando por você E glória a Deus e aleluia Muitas pessoas falam Olha isso é no secreto Tem alguma coisa também Nessa sobre jejum Fala muito bem sobre isso Se está fazendo jejum Não fica Porque tem gente Que está fazendo jejum E quer que os outros Querem passar a santidade Chega o pastor Estou fazendo jejum E tal A Bíblia fala Olha passa uma aguinha na cara Bota um bom aspecto Para o pessoal não ver Que jejum é uma coisa ruim Mas tem que se alegrar Isso acontece Como é que vocês interpretam Situações dessas Principalmente Facebook E redes sociais Tem muito disso Estou aqui no monte Orando por você e tudo Ou estou em jejum De 30 dias Só bebendo água A pessoa que já coloca isso Embora possa Vocês entendam que a intenção Às vezes é boa Pode ter uma intenção boa André A Bíblia é muito explícita Principalmente jejum Ela é muito explícita Nesse sentido O cara que parece Todo arremendado E tudo O cara está querendo se mostrar Dizendo que Aquilo Aquela questão de humildade De sofrimento Como é que vocês interpretam Esse tipo de ação Existe uma palavra Hebraica Que está por trás Talvez de toda essa Essa construção de Jesus É Kavanah Kavanah seria A motivação do coração Você tem a Kavanah boa Ou a Kavanah ruim Você é motivado O que te motiva Então eu entendo Que a religião Ela é como se fosse Um carro Multicombustível Um carro plenamente Flex Total flex Total flex Você consegue colocar Qualquer tipo de combustível Que ele funciona Então as pessoas Elas podem ir à igreja Podem Ofertar Podem orar Podem pregar Podem ministrar Por qualquer motivo Que o negócio dá certo Você vai à igreja Por qualquer motivo E o negócio funciona A gente não sabe Até onde esse carro te leva Depende talvez Do combustível Mas O que Jesus Acho que ele está tentando fazer É confrontar Os seus ouvintes A olhar Para dentro de si E descobrir Desmascarar Qual é a sua Verdadeira Kavanah Qual é a verdadeira Intenção do seu coração Em fazer o que você está fazendo Se você está ofertando Você está ofertando Por quê? Se você está Orando Se você está Jejuando Você está jejuando Por quê? Então talvez ele esteja Tentando confrontar A Kavanah De cada um Daqueles indivíduos Que estão ali Porque Jesus está falando Sobre hábitos religiosos Que todos nós aqui temos Todos nós oramos Uns pelos outros Todos nós jejuamos Todos nós ofertamos Mas em que momento A Kavanah de um É depreciativa Diante de Deus Que motivo o indivíduo Não é aquilo que agrada a Deus Então a produção de Jesus Parece que toma esse caminho Forte isso Como é que vocês interpretam Situações por exemplo Como essa Pegar situações Que é corrida Nós falamos Todos oramos Todos fazemos jejum Às vezes que parece Que quando você pega isso E promove Numa rede social Ou na internet Algumas pessoas vão Como eu falei Tem pessoas que vão interpretar De maneira também correta E de maneira ruim Mas vocês acham que às vezes Na maioria das vezes É uma autopromoção De eu oro de madrugada Eu vou ao monte Eu faço jejum Isso pode querer passar Uma ideia errada Olha só André Na verdade Passa muito pela ideia Da autopromoção Agora recentemente Parece que mês passado Nas redes sociais Foi altamente divulgado Sobre um camarada Um bispo Lá de São Paulo Que ele entra no culto Com roupa de saco E ministra lá Com as roupas Tipo pano de saco mesmo E aí Denunciaram ele A imprensa foi lá E seguiu ele E descobriu que ele tem até Ferrari Então quer dizer Que motivação Era aquela Que o levava Para estar lá no altar Com uma roupa Que não tem nada a ver com ele Então na verdade Era o que? Para motivar o que? Então É uma cavana ruim Depreciativa Então acho que nós Precisamos realmente Olhar Para nós O que nos motiva Às vezes tem gente Por exemplo Nas igrejas Que vão na igreja Porque o pastor cobra Se ele não for A motivação dele Não é servir a Deus Não é adorar a Deus Ele vai lá Não se eu não for O pastor vai perguntar Por que você não foi Na escola dominical Então eu vou lá Porque meu pastor é chato Então a motivação A motivação é não ser cobrado Eu vou lá porque meu pastor é chato É Não eu vou lá Porque se eu não for Ele vai me cobrar E eu não gosto dele no meu pé Então eu vou Mas chega lá Não presta atenção em nada Agora Nesse exemplo que você falou Esses dias Um camarada Foi para um monte Lá na Zona Oeste Ele foi para o monte Levou uma equipe com ele De três pessoas E lá no monte Ele deixou o smartphone com um Não eu vou orar Eu vou ajoelhar aqui Vou botar o rosto na pedra E eu quero ser fotografado Neste momento E aí pronto Aí botou no Facebook Marcou 50 pessoas Para que a foto dele Aparecesse em todo lugar Quer dizer Que motivação era aquela Às vezes a motivação é política De repente o cara quer se candidatar Algum cargo E tem que mostrar Que ele tem que ficar popular rápido Então as redes sociais Infelizmente atrapalham a gente Por causa dessas coisas É uma motivação muito ruim Deus criou A cada um de nós E mantém Com uma coisa que se chama Missão Papel O jeito que eu vou fazer Aquilo que Deus deixou Para que eu fizesse Eu estou ligando muito pouco Para o que vão dizer Eu tenho que ter Minha consciência Tranquila Firmada aqui na palavra Que eu estou fazendo O melhor que eu posso Do jeito que eu sei Que fui capacitado Porque Se Eu tenho uma missão Porque eu acredito Que nós somos a mão de Deus Para fazer a obra dele Somos o corpo dele na terra Não a cabeça Agora Críticos Você tem Gratuitos Tem Pagos Tem Como você quiser Críticos você tem De toda sorte Se nós formos nos envolver Com o que vão pensar A nosso respeito Nós vamos ficar de braços cruzados Talvez dentro de casa Sem nada a fazer Então O que interessa a gente É Respeitar a palavra de Jesus Se alguém estiver vendo E vai servir de estímulo Muito bem Se Não estiver vendo Deus está vendo Eu tenho consciência Que eu estou fazendo O melhor que eu posso Para ele Mas fazendo ao meu próximo O meu semelhante Então Se eu posso fazer alguma coisa E devo fazer E enquanto estivermos na terra Como o corpo de Cristo Temos que fazer isso Sem criticar os outros Se eles fazem ou não fazem Se eles fazem direito ou não fazem O importante é que eu estou fazendo Cada um de nós Como servo Mas Claro E eu lendo Mateus Mas também lendo Mateus 6 Pastor Fioravante É interessante Porque existem certas Coisas Que a Bíblia até deixa claro Olha Isso aqui todo mundo faz Mas quando for fazer Ela dá uns cuidados Além do que qualquer Claro que eu também acho interessante Se eu faço algo Para estimular pessoas Amém Glória a Deus Mas tem coisas Mas tem coisas que acho Que a Bíblia E a gente pode não sei Quais outras coisas Eu li aqui em Mateus 6 Uma delas Que eu posso ler O início Mas se na Bíblia existem Outras situações Pontuais Onde Deus fala Olha faz Mas faz desse jeito Ele diz a maneira De fazer E fala Não é para muita gente ver Porque o que eu quero fazer Não é por exemplo Eu acho que o Renato Tem alguma coisa Mas aqui ó Mateus 6 Ele fala o seguinte Ficai atentos Para não praticar As vossas justiças Na frente dos homens Só para ser desvistos Por eles E aí para ele vai Caso contrário Não recebereis A recompensa do vosso pai Que está Por isso Quando deres esmola Não toques A trombeta Diante de ti Como fazem os hipócritos Nas sinagogas Nas ruas Para serem elogiados Pelos homens Existem situações Que o próprio Deus Fala assim Olha É bom estimular as pessoas É bom que outros vejam E sejam injetados Com fé Com ânimo Mas também existem coisas Que deu som Do coração do homem Porque homem é homem Independente de ser pastor Homem é homem Então tem algumas coisas Principalmente Que ele está falando aqui De oferta De valor Que ele falou Eu conheço o coração do homem Então olha Para isso Isso aqui não é para uma pessoa específica Ele está falando para toda a humanidade Então Mas é aí que está Quando Mateus 5 Vai dizer o seguinte Assim resplandeça a vossa luz Diante dos homens Para que reconheçam Para que vejam as vossas boas obras E glorifique o vosso pai Que está no céu Olhar para as nossas boas obras É o cavaná mesmo Está na questão da cavaná Por quê? Porque ao mesmo tempo Que você é estimulado A fazer para que o mundo veja Você brilhar Para que o mundo veja Ele não está mandando você Fazer um show pirotécnico A grande questão Está nisso Vamos pensar o seguinte O indivíduo que dá uma oferta Na igreja Por que é que ele dá oferta? Ele tem que se perguntar isso Porque talvez ele não esteja Com uma autocrítica Tão bem elaborada Para ele poder olhar para dentro de si E ter coragem de confrontar quem ele é Por que é que ele dá uma oferta na igreja? Ele pode dar oferta Esperando receber 20 vezes mais E os telespectadores Cada um de nós aqui Sabemos que tem muito estímulo a esse respeito Se você der O seu salário vai voltar 15 vezes mais E aí você começa a dar a sua oferta Na expectativa de enriquecimento Eu começo a dar uma esmola Esperando que Deus me abençoe O problema da palavra tzedakah em hebraico Que é a palavra para esmola Para ato de justiça social, na verdade O ato de justiça social Ele é o seguinte Os rabinos diziam Que ele precisa ser suficiente por si só É aquilo ali Qual é a benção de dar a oferta? Nenhuma A própria oferta em si O ato de justiça Já é por si só suficiente Você não precisa ser abençoado Você não está fazendo nada para ter algo Como ele é um cara bom para ser elogiado Nada disso Ela é neutra quanto a você Ela é para o outro É resignada Só que infelizmente Hoje a proposta para você ofertar Modificou-se E não é só oferta não Eu acho que é orar pelo outro Por que o pastor Ele tem mais poder para orar? Por que a oração dele O pastor vai consagrar a minha casa Por que o chefe da casa não consagra ela? Por que o pastor não ensina ele a consagrar a sua casa? Não O pastor tem mais oração A oração dele é mais poderosa do que a minha Isso é status Relações de poder Então eu acho que as vezes Estatus espiritual Olha eu estou aqui no monte Orando por você Porque a minha oração é mais poderosa do que a sua Se eu orar vai acontecer na sua vida É uma dependência Um cordão umbilical contínuo É uma religião que escraviza Ao invés de uma religião que liberta E isso é complicado Olha Em situações dessas de ser visto e elogiado Aqui tem uma pessoa que fala André lembra eu medi uns irmãos da igreja Que faziam questão de entregar oferta Direto na mão do pastor Mesmo passando salvas de ofertas pela igreja No momento ofertório Eles levantavam, entregavam o envelope Bem na mão do pastor Na minha cabeça Não conhecia bem eles e tudo Mas Imaginava que eles queriam que o pastor soubesse Qual era o valor Ou qual era o conteúdo da oferta deles Porque as vezes vai na salva Geralmente oferta Pessoas botam o nome E algumas igrejas nem botam o nome Você bota em envelope Coloca e ninguém sabe de quem é Abre lá E muito menos o pastor Quando chega relatório Talvez muitas pessoas Na maioria das igrejas Quando chega o relatório Para o pastor de ofertas e tudo Que as vezes ele tem que até Fechar e assinar Não fala o nome de quem deu Só vem o valor total E ele assina e pronto Não sabe E as pessoas entregavam Na mão do pastor Atitudes assim São atitudes Repudiadas Por Mateus 6 Como acabamos de ler Vamos para um rápido intervalo Daqui a pouco A gente fala um pouco Sobre esse tipo de atitude Será que isso é estímulo? Será que é só isso? Ou será que As vezes não tem nem dinheiro Tem um pedido de oração Que está entregando E a gente já tem Más olhos também Para todo mundo Aquilo também O receptor Vê erro e maldade em tudo Então Ih, está tendo um pastor As vezes é um pedido de oração Que tem um filho doente E aí E a gente está julgando Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O Antenados volta já já Estamos de volta Desse terceiro bloco Do Antenados na geral Estamos falando um pouco Sobre fazer justiça Fazer o bem Mas sem fazer tanto alarde O que a Bíblia fala sobre isso Eu tenho que resplandecer A luz de Cristo Não a minha própria luz Vamos falar um pouco sobre isso Quando nós fazemos coisas boas Oferta E outras situações Que a gente gosta de chamar a atenção Para nós próprios E sermos bem falados Uma pessoa falou aqui Que na igreja dela Durante a maioria Dos momentos ofertórios Tem um casal De irmãos Que vão lá e levantam E sempre entregam Um envelope na mão do pastor E muitas pessoas interpretam Que aquilo é como se Eles quisessem Que o pastor soubesse O valor específico Que eles estão ofertando Assim, é Você pega um copo Com metade de água Tem um grupo Que fala que o copo Está meio cheio E tem um grupo Que fala que o copo Está meio vazio Isso aí sempre foi assim É a mesma coisa a igreja Você pega a história da igreja Principalmente a nossa igreja Quando chega no Brasil Foi numa época em que Onde se abria igreja Eu li sobre isso Que se abriram igrejas Em lugares onde tinham Casas noturnas E onde Era onde se usava placa Placa Era casa noturna Igreja não tinha placa Então quando começaram A surgir placa de igreja As pessoas começaram a criticar Que a placa era para aparecer Para aparecer Que não deveria fazer assim Como é que pode? Aquela igreja tem placa Aquela igreja tem placa Algo que hoje para a gente É a coisa mais corriqueira do mundo Que hoje a igreja Tem até rede de televisão Hoje tem igreja Tem até rede de televisão Eu já pego De uma época que eu estava na igreja Quando chegou Pelo menos a primeira Guitarra elétrica Na igreja Que o menino ligou aquilo E teve irmã que levantou E foi embora E foi embora Porque achava que o instrumento Até na minha criatura Às vezes de bispo Apóstolo Exatamente E hoje parece uma coisa Mais normal Mas há seis Dez anos atrás Quando iniciou isso Meu Deus Quando o cara era apóstolo Bispo a gente está se achando Acho que é maior E hoje para a gente É uma coisa totalmente normal A gente vai acostumando Então assim Eu acho muito bonito O texto que o pastor citou Aqui o pastor Renato Que ele falou Da intenção do coração Porque realmente Uma pessoa que levanta E vai lá e dá uma oferta Na mão de um pastor De repente ela está colocando ali O que ela espera Na mão do sacerdote Eu não sei O que está no coração dela Eu não sei Qual é na verdade A intenção Daquele coração Em fazer aquilo Eu sei que metade do povo Vai que eles vieram de uma igreja Onde sempre davam na mão do pastor Porque a liturgia da outra igreja Mudaram para essa outra Não, eu quero dar na mão do pastor Só que eu gosto Tem sempre gente Que vai interpretar mal Como de uma certa forma Se o pastor Ele puxar um assunto ali Com aquela pessoa Com aquela pessoa Tem gente que vai dizer Que é só porque aquela pessoa Leva oferta Sabe? Então assim Tem sempre gente Que vai interpretar mal Tem sempre gente do mal Em todo lugar Tem sempre gente Para ver as coisas desse jeito Olha essa pergunta aqui Que vai um pouco Na linha do que o pastor Ferovante falou No sentido de estímulo E um rapaz falou assim Recebi uma grande bênção Profissional No trabalho Um montante financeiro enorme Deu oferta altíssima E o pastor O próprio pastor Me pediu que eu desse um testemunho Do que Deus havia feito na minha vida Inclusive falando Qual foi o valor da oferta Que eu dei Dei 150 mil reais de oferta André Muitos deram glória a Deus Muitos deram glória a Deus Mas depois do culto Muitos viraram a cara Achando que eu estava me mostrando Que eu estava me promovendo Querendo receber elogios Pelo montante E o valor que foi Mas quem pediu primeiro Foi o pastor Para estimular as pessoas Mas aí André Caberia ao jovem aí Que falasse isso lá Por exemplo Se fosse eu O pastor me pediu Vai lá e fala Eu falaria Irmão Estou aqui Atendendo um pedido Do pastor Porque senão Caí nessa situação Alguém que está lá Que não sabe Que o pastor pediu Vai simplesmente falar Se eu sou um crente fácil Eu acho que pode estimular E eu tenho essa intenção Sim Só porque O pastor pedir ou não pedir Vai fazer diferença É mal visto se o pastor pediu Ou não é mal visto Porque o pastor pediu Se o pastor não pediu É mal visto É o pedido do pastor Que vai fazer diferença nisso É meio complicado também Não, não Diminuiria a responsabilidade Dele próprio De alguém Falar assim Olha só Ele foi lá Ele está querendo ostentar Está querendo aparecer Mas ele está ali Atendendo um pedido Existe uma frase Popular aí Que diz o seguinte A melhor maneira De não ser criticado É não falar nada E não fazer nada Então É uma verdade Então Você não quer ser criticado Não faça nada Não pense nada Não fale nada Seja um zero à esquerda Então Se nós formos fazer Como o pastor Antônio Neto Falou ali Se nós formos fazer A gente vai sempre ser criticado mesmo De um jeito ou do outro E lembro se ele dissesse Foi o pastor que me pediu Ser criticado mesmo também E eu criticar o pastor Está vendo O pastor Só dá oportunidade Para quem dá oferta Cumpra a sua missão Cumpra a sua missão Só isso Agora eu acho que Devo criticar esse pastor aí Teve falta de sabedoria Mas não é interessante Às vezes para ele estimular Ele fala Poxa interessante Vamos fazer isso Porque Deus te abençoou O estímulo que eu estou falando Não é esse É porque 150 mil É muito dinheiro Pode falar no microfone Essa participação aí Seria errada Mas isso não é estímulo Vamos lá Não Desse jeito Eu não julgo que não 150 mil é exagero Mas imagine Eu sempre gosto de ver O bom lado de tudo Imagina Estão numa campanha Vamos fazer uma campanha Mesmo da prosperidade Deus abrir portas De emprego Não sei o que E campanhas São estimuladas Por exemplo Mas consideramos o seguinte Uma pessoa Que Eu fiz uma Uma festa de tabernáculos Na igreja Onde eu pastorei E Na hora A irmã Queria levar a primícia Dela Ela O que ela tinha Foi Cocos Que ela ganhou Ela pegou aqueles cocos Transformaram eles Transformou eles Em Cocada Vendeu a cocada E com o dinheiro Ela presenteou A igreja Eu não consigo entender Que esses 150 mil reais É mais importante Que o resultado Da cocada dela Então Para uma pessoa Pobre Desprovida De 150 mil reais Talvez Ao ela ouvir Enquanto ela estiver ouvindo Essa frase Ela pode estar se sentindo Desmerecida também O efeito colateral De um testemunho Como esse É muito pior Pode não gerar O resultado Que esse pastor queria É verdade Porque o que está em xeque Talvez seja a cifra O valor financeiro E a gente não pode esquecer Que o que conduziu a igreja Até a presente data Perfeito E vocês sabem Porque tem semeadores Vocês sabem Que o que faz isso São pobres São pobres Não são ricos Uma oferta Uma vez eu fui trabalhar Com um missionário No sertão Ele falou assim Para mim Eu falei assim Irmão Eu vou procurar Vou levantar Você está precisando de quanto? Eu estou precisando de 22 mil reais Eu vou atrás desse dinheiro Pastor Não faça isso Me dê mil reais 22 vezes Porque eu preciso todo mês Eu não preciso de uma vez só Então ele entendeu Que aquelas ofertas Que pingam Contínuas São mais relevantes Do que a mega oferta Que chega E talvez mais estimulantes É igual campanha de missões Na igreja Eu tenho minhas reservas Campanha de missões Não estou dizendo Que elas são erradas Mas se quiser que a gente Só faz missões Ela tem que ser uma rotina da igreja Missões é a alma da igreja Se eu não fizer missões Eu não sou igreja Vocês estão falando de missões Tem uma pessoa que fala o seguinte Olha E aqui é um missionário Trabalha Acho que no Nordeste Muitas missões de igrejas E tudo Em grandes centros Vem para cá Vem e trazem brinquedos Comidas E coisas para crianças Distribuem brinquedos E tira foto Faz vídeo E vai embora Aí ele pergunta Qual o legado Que missões assim tira Porque tem muita gente que faz isso Vai lá visitar um monte de presente Minha mãe Faz um marketing Em cima desse negócio Olha Fizemos missões no Nordeste Só deram um brinquedo E o missionário que fica lá Com um monte de gente Nesse estado Está com um brinquedo Existe também muito disso De você ir lá E você se identificar Com algo que faz Tira foto Eu sei que é público Irmãos A nossa igreja está fazendo Missões E foi para Para a Nigéria E foi para o sertão E foi para não sei o que E mostra a foto E para por aí Mas isso aí já não é um trabalho É um evento É um evento A pessoa fez um evento E às vezes pega um evento E coloca como a gente trabalha Com missão Não trabalha Você fez um evento É É uma ostentação de alguma maneira Você dizer que está fazendo algo Que você não pode distribuir Era assim Queridos Fomos distribuir brinquedos Para crianças carentes No sertão É uma coisa Outra coisa Fomos e fizemos missão Claro Abençoava Evangelho Mas assim Isso aqui eu estou falando De missionário Então é uma pessoa que vive lá Que passa por isso E às vezes até constrangedor para ele André Vim aqui Tem um monte de foto Da nossa missão De outras pessoas que visitam Porque a gente distribui E fala que estão fazendo missão Mas missionário no caso Seria aquele que vive Ou aquele que vai Ele foi E está vivendo lá Trabalhando A minha questão é Missionário é aquele que distribui Tira foto Bota no Facebook E volta E não faz mais nada Espero que com isso Não vá abalar a estrutura Do pastor Antônio aqui Não Ele já sabe Que ele já perdeu O lugar dele aqui Ele sabe disso Ele está falando assim Tomara que o pastor Volte lá para o Texas Rápido Que a missão está precisando Eu faço parte De uma realidade Já há algum tempo Eu pastorei Por 40 Por 30 E Poucos anos A segunda Congregação É de Itaguaí E a gente tem Uma missão Essa igreja Com o novo pastor Tem uma missão No Nordeste E eu participo dela ainda Perfeito Eu consegui Trazer por duas vezes Grupos de 12 13 pessoas Americanas Para construir igreja E tudo isso É Já fiz muito isso No Norte do Brasil De 10 dias 15 dias No lugar carente Alto Sertão do Cariri Alto Sertão da Da Paraíba Propriamente dito Mais ali Lugar que vocês conhecem Quem anda por lá Sabe Então criamos Levamos Muita coisa E o pessoal gosta Sim Que nós temos Uma origenzinha de índio Gostamos de presente Se for colorido Melhor Não é? Criança então Faz som e liga a luz Meu Deus Acabou Presente doce Para criança Está de bom tamanho Você agrada a criança Perfeito E os pais Então a gente faz Sempre o seguinte Escolhe Dois locais Pelo menos Dois locais E trabalha Com as equipes Depois quando sai A gente fica mantendo Por três, quatro anos O obreiro Fica ali Não é muita coisa Dois, três salários mínimos Cidadão passa bem pra caramba Em termos de lá Claro E a igreja cresce Perfeito Agora se vai esperar Uma coisa grande Uma coisa poderosa Não vai acontecer Perfeito Então você injeta lá Com presente Começa com coisas bonitas E tal Agrada as crianças E isso aí Entra com o evangelho Entra com a proposta Do evangelho Depois não abandona o filho Deixar alguém tomando conta É isso aí Nós temos em Arueiras Temos um monte De locais lá Vamos para o intervalo Depois nós voltamos Eu vou falar um pouco Sobre duas situações Bem interessantes Uma situação De um brasileiro Mas que participou Por muito tempo De uma igreja americana Que ao final do culto Colocava o valor Da oferta no telão Eu conheço a igreja Já fui uma vez nela E de uma outra situação Também interessante Deixa eu ver aqui Sobre a questão De fazer o bem Tem uma frase Também uma famosa frase Um ditado brasileiro Que fala o seguinte Um ditado popular Que fala o seguinte Fazer o bem Sem olhar para quem E ele está falando assim Já que você vai fazer justiça O bem e a filantropia Deve priorizar o doméstico Do café ou não Você é um cristão Não tem dessa Se o cara é crente Ou não Se é macombeiro Está precisando Eu ajudo Vamos para o intervalo Daqui a pouco eu volto Não sai daí o Antenados Volta já já Último bloco do Antenados Na geral Estamos falando um pouco Sobre fazer justiça Fazer o bem Mas sem fazer muito alarde Fazer silêncio Até que ponto devemos Publicar E fazer propaganda Dos atos que nós fazemos Para estimular outras pessoas Mas até que ponto também Isso pode ser uma autopromoção E eu quero me vangloriar com isso Aqui eu tenho um telespectador Que fala o seguinte André Morei por muito tempo Nos Estados Unidos E o pastor da igreja Que eu frequentava Um pastor muito próspero De um ministério enorme Tinha o costume Sempre de que a oferta Era tirada Assim no culto Ao terminar o culto Ele colocava no telão E anunciava com festa Era o momento da liturgia mesmo O pessoal pulava E tudo com festa O valor que era ofertado Achei estranho Ter chegado no Brasil E tudo Isso não existe muito Aqui no Brasil E vocês acham isso Um ato de clareza E transparência Ou um ato de ostentação E ele falou As ofertas Sempre eram ofertas Muito altas Eu fui uma vez Num pastor Posso até falar Num culto do pastor Crefloodola E ele é um cara Que trabalha muito Com prosperidade Também Teologia da graça E tudo Ele tem essa maneira De fez oferta Bota no telão E por ser uma igreja próspera E uma igreja enorme E eram ofertas De 200, 300, 400 mil dólares Num culto Muitas pessoas Enxergam como clareza Transparência Muitos podem entender Como ostentação Qual é o olhar de vocês Em situações assim? Bom, eu não sei É difícil isso Porque isso é muito De quem recebe É difícil avaliar Como é que eu vou sondar A motivação do pastor? É complicado É difícil avaliar Porque eu, por exemplo No meu caso Eu sempre digo o seguinte Sou responsável Pelo que eu faço E pelo que eu falo Eu não sou responsável Pela interpretação Que as pessoas fazem Das minhas ações Eu sou responsável Diante de Deus Por aquilo que eu faço Ou falo Agora, se a pessoa Me interpretou mal Isso é um outro problema Que é um problema dela Deus vai cobrar dela Não de mim A má interpretação Não está em mim Está nela Então, eu não vejo Por esse lado não Agora, essa questão aí De oferta É preocupante É uma situação ambígua Por quê? No caso aí Ele pode mostrar Transparência A ideia é de uma transparência Mas ele divulga lá Por exemplo A prestação de conta Como aqueles 400 mil dólares Serão administrados Isso é prestado conta Lá no multimídia Então é muito fácil Ah, todo domingo Entrou 500 mil dólares Tranquilo Transparência Mas e na saída Na saída daquele dinheiro É mostrado da mesma forma? Então é preocupante Ah, quantas pessoas aceitaram Jesus? Foi divulgado? De certa forma Até por organização americana É necessário ter Uma assembleia geral E tem disponível para os clientes Não que seja divulgado Também Mas enfim Mas André A gente tem que avaliar Entrou tanto E saiu Como? Então a gente tem que avaliar Isso não é muito A interpretação De fato Tem um Quem foi Se não me engano Duda Mendonça Um grande Marqueteiro Publicidade brasileiro Ele falou assim Comunicação Não sei se é uma boa fonte Também de eu citar aqui Não tem nada Mas Estado do Lula Não, eu sei Mas como comunicador é melhor Então pronto Foi um excelente comunicador Que é um homem Segundo o vídeo dele Né? Um homem honesto Mas ele falava o seguinte Comunicação não é o que falamos Mas o que os outros entendem Cara Isso aí já muda Claro que eu concordo muito Com o que o senhor falou Pô André Tem que começar Para que eu falo Porque realmente O entendimento das pessoas Vai passar Mesmo pela criação delas Pela instrução delas Pelo Estado Que nem uma informação dessa Se eu pego um culto E coloco No Brasil Provavelmente hoje Um pastor que faça isso Da maneira que o Brasil Está suspeito de tudo Muitos vão falar assim Poxa, parabéns Poxa, que ato de clareza De transparência Será? E do lado dele Alguém vai falar Ih, esse cara está querendo Sentar a oferta grande A oferta alta Não, eu acho que também Isso aí É muito de quem ouve É difícil sondar É muito do que ele está mostrando É muito do que ele está mostrando Sabe por quê? O dia que ele coloca lá Que a oferta deu um real O povo está lá Tadinho Nossa, que dificuldade Nossa igreja está passando Aí amanhã ele coloca Que deu quatrocentos mil O povo já está Nossa, mas quanto? Para que isso tudo? Para onde vai esse dinheiro? O mesmo povo O mesmo povo que come do pão e peixe É o povo que está lá e crucifica Sabe? No dia seguinte Então assim É algo assim que é extremamente É uma exposição às vezes desnecessária Mesmo que seja uma boa motivação Pode ser Tem isso também Às vezes a gente tem uma boa motivação Mas a maneira que a gente expõe as coisas São desnecessárias talvez André A cultura americana É outra Ela tem umas variantes aí Bem acentuáveis Por exemplo Eles chamam as coisas Pelos seus próprios nomes E essa questão financeira americana Eu não estou respondendo com americano Não sou americano Vivo lá Estou me aculturando Mas há uma coisa lá Que todo o dinheiro É registrado E isso não é do conhecimento só da igreja Do governo também Porque até os nossos ízimos Quando declarados Eles servem para Desenção de posto de renda Então você dá É maravilhoso isso Desenção de posto de renda É fantástico Se implantasse uma coisa dessa aqui Seria Poxa, prosperava muito Ia estimular muita gente a contribuir Mas também tem um outro lado disso também Eu fiz um debate sobre isso Saindo um pouquinho do tema Depois eu volto para o senhor Mas Porque a oferta também tem aquilo Tem muita oferta Mas é deduzido no imposto de renda Eu já ia pagar mesmo para o governo Tem aquilo também Até que ponto Se não fosse deduzido no imposto de renda As pessoas iam meter a mão no bolso E colocar como às vezes é no Brasil Aqui, meu irmão É no duro mesmo Aqui é do bolso Lá Eu não estou dizendo que lá não é Porque também as pessoas Não vão jogar Não, e lá É a cultura Que tem mais disposição a doar Não conheço igual Você fala assim Ajude-se A pessoa mesmo Chove dinheiro As pessoas Têm essa cultura Mas é interessante também esse ponto Você vai ver É deduzido no imposto de renda Só para o senhor terminar ali A fala dele Mas eu participei Deu uma reunião em que O missionário da Índia Recebeu na inauguração do templo Novo Na América Um cheque Tipo o prêmio É como se fosse Ganhou na loteria Recebe o checão O pastor apresentou Até se parece contigo Bota o André Opa Que ganhou o cheque Que entregou o cheque Ah, entregou Tá Mas se entregou Porque tem Sem o cheque 100 mil reais 100 mil dólares Desculpe Quase meio milhão de reais Entregou para o missionário Olha que benção Quer dizer É uma coisa que a igreja É uma coisa que a igreja está fazendo Que constrói a igreja Mas principalmente Pelo fato Desenvolver um pouco Essa ideia de que tudo esteja Norteado pelo capital Então assim É interessante o fato de publicar O valor do dízimo Ali ó Isso aqui é quanto nós arrecadamos Alguns vão dar glória a Deus Outros misericórdia Não importa Mas assim O que está em jogo É porque que eu não publico Outras questões Tão relevantes quanto Salvação Salvação Oferta de missão Visitas que fizeram Sabe Quantos hospitais foram amparados Não que não façam né Talvez façam Mas enfim Mas não dá ibope Não é relevante Não é o foco Então me parece que O que é realmente importante Para o cristianismo Que Jesus fundou Que Jesus propôs Não que Jesus inventou uma religião Não vejo assim Mas aquele cristianismo Dos apóstolos né Da igreja do primeiro século Da seita do caminho Não me parece com isso Que vivemos hoje Né Então eu acho que Quando você vê Uma publicação como essa Eu vejo Na minha leitura Uma igreja Um pouco aquém Das propostas de Jesus Capitalista Muito capitalista Deixa eu levantar A última pergunta A gente só tem quatro minutinhos Para terminar esse programa Tem um ditado popular Que é fazer o bem Sem olhar para quem Deixa eu trazer isso Para dentro disso Que nós estamos falando De fazer justiça Filantropia E o bem Vocês entendem que A igreja cristã Que tem Dispõe de valores Não de valores Para a gente no capital Mas de pessoas De mão de obra De tempo Elas devem ajudar Primeiramente Ou prioritariamente Aos domésticos da fé André Obra é obra Filantropia Não tem dessa Quem está precisando Está próximo Vamos ajudar Não vamos fazer acepção Porque um é crente E o outro não é crente Como é que vocês entendem isso? Olha só André Lá na área onde a gente Ministra Em Realengo Nós não fazemos essa acepção não A pessoa chegou lá Ele está precisando Está passando por luta Por um momento difícil Se está ao nosso alcance Ajudá-lo Nós vamos ajudar Ninguém vai Ah, mas ele não é membro da igreja Ah, ele não foi batizado ainda Ah, ele nem frequenta Ele veio aqui hoje Se nós detectamos Que aquela necessidade é real Nós ajudamos É Eu também penso da seguinte forma Da mesma forma Acredito que o pão É para quem tem fome Não para quem é crente Então a gente ajuda mesmo Para quem tem necessidade De ser ajudado A Bíblia trata Mas não nesse sentido Alguma questão De priorizar domésticos da fé A questão é a seguinte Vamos pensar naquele embate Que tem lá no Atos 6 Na instituição do diácono Como alguns conseguem identificar Ali você tem uma crítica Dos helenistas Falando sobre as viúvas Que estão padecendo Então quer dizer Que vocês estão pregando uma coisa Mas os de dentro estão sofrendo Estão precisando de amparo Você está esquecendo das nossas viúvas Dos nossos necessitados Então assim Eu acho que Se a igreja quer curar o mundo Ela tem que estar sendo tratada Se eu quero propor Uma salvação para o mundo Uma mudança para o mundo Eu tenho que tratar Os que estão Aqui os que estão dentro Tanto moralmente Como nas suas necessidades básicas Às vezes Nós sabemos Que tem O irmãozinho Sai de dentro do estacionamento Com um carro bonitinho Doando Aquela coisa legal Tipo ostentação Deus me deu Bota assim Atrás Foi Deus que me deu E tem os que botam vende-se E Deus me deu Mas ele está vendendo E vê a irmãzinha saindo Necessitada da igreja Caminhando com dificuldade Pô pô Parte sem irmã E vai embora Primeiros domésticos da fé Talvez primeiros domésticos da fé É avaliar quanto que eu tenho E se o meu irmão Que está do meu lado Não está padecendo Eu levo para orfanato Eu levo para Para casa de recuperação Eu ajudo todo mundo Não há nenhum mal nisso Mas eu preciso olhar Se não há necessidade Dentro da minha casa Israel tinha uma proposta De pregar ao mundo Mas Israel está doente Pelo contrário Talvez a ideia Vamos fazer missão na África Mas tem gente passando fome Na nossa igreja local Não tem que parar De fazer missões na África Mas eu preciso saber O que há aqui primeiro Gente, obrigado pelo papo de hoje Foi muito bom Obrigado pela presença De cada um de vocês Espero que você tenha sido Edificado em casa No antenado na geral Muito obrigado Estamos terminando agora Muito obrigado pela sua audiência Deus te abençoe Até o próximo antenado na geral Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu quero mais, mais alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim